Não conseguiram concluir todos os votos, ou seja, digitaram para o deputado federal, o estadual, dois senadores, o governador. Na hora que chegou no voto do presidente, apareceu a mensagem na tela da urna de que a votação já estava encerrada. E aquele barulhinho, os eleitores estranharam aquilo ali e relataram esse problema promesado. Esse problema foi relatado, inclusive, na ata dessa sessão eleitoral, e claro, vai ser analisado pela Justiça Eleitoral, a biometria. E o que aconteceu?